Para mim é um prazer estar aqui na comienzo, na abertura de renovação do edifício aqui do Governo de Boneiro. De maneira que nós vamos aportar, é um edifício que tem valor histórico, é um edifício de art deco. Então, eu estou orgulhoso com o nosso renover, de maneira que ele forma parte da nossa herança cultural. O que me dá mais orgulhoso de dizer é o destino que é o edifício Akitabai-Ranha. O edifício Akitabai-Bira é centro de serviço para todo o serviço com o Governo de Boneiro. Está dando a sua velha cliente, a habitante de Boneiro, como empresário de Boneiro. Então, está promessa para nos progressar como isla de Boneiro. Então, eu vou passar a palavra para o deputado, então, muito obrigado. E eu também desejo que a Neymar e que você rende com o projeto aqui, eu espero que ele esteja conforme a planificação. Muito obrigado. De uma maneira, a nossa diretora avisa que é um honro para a Kinana, para ver o início da renovação do lugar aqui, que ainda mais também brindam mais serviço no nosso povo. Então, por dia de abril, a nossa comissão do nosso serviço acaba telefonicamente, com diferentes... Eu vou passar para a Boneiro, para ganhar diferentes informações, como porque minha colega iniciou isso aqui. E agora, o momento que nós vamos oferecer a iniciar a remodelação também de Echabau aqui, para assinar não somente telefonicamente, mas também físicamente, o povo por paz, e ganhar toda a informação aqui na Anã e a ajuda com o mestre. E, como governo, nosso Hopi-Hopi contento com essa aqui, com mais e mais nossa briga para dar mais serviço.